Tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Uma denúncia, né Aqui na cidade de Serra do Mofim O pessoal aqui da campanha do PT, galera Tá jogando os cartõezinhos E nos cartõezinhos Tá como que o Lula Tá vendo? Tá valendo a porta O Lula, ele é o presidente E o vice É o Haddad, tá vendo? Lula, vice e Haddad Sendo que Lula não é mais O que até o Haddad Então, aqui também nesse grandão que eles enviaram Embaixo da foto do Bobô aqui, tá vendo? Lula 13, vice e Haddad A galera tá induzindo o nordestino Dizendo que o Lula É candidato Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau